Já até perdeu a graça falar em corrupção, já que todo mês no Brasil o ministro cai. Dilma Rousseff conseguiu superar seu antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva. E agora, Orlando Silva acabou de pedir demissão. Um comunista que adora dinheiro, igualzinho o seu colega de partido, Protógenes Queiroz, também milionário. Eu sempre soube que todo comunista é um ladrão, porque no fundo querem socializar os bens dos outros, né? E no caso daqui do Brasil, isso tá muito claro, né? Desviando 40 milhões e 8 anos, pegando dinheiro na garagem do Ministério do Esporte, e assim vai. Agora, onde estão os petistas fanáticos, estilo José de Abreu, aquele ator que se prestou aquele papel ridículo de papagaio de pirata quando a Dilma ganhou? E defende o PT com unhas e dentes. Onde está você agora? Vai continuar defendendo. Onde estão os 55 milhões de eleitores, que não fazem nada, assistem tudo bovinamente, passivamente, sem fazer nada? E onde estão os artistas que apoiaram Dilma Rousseff, apoiaram esse governo, ajudaram a eleger, e agora não fazem nada? São um bando de bundões. São os mesmos que atacam a revista Veja, que é a única publicação que realmente fornece denúncias reais, a única que está fiscalizando algo nesse país. Porque nem o TCU consegue. Então, assim, Estado absolutamente incompetente, e pior ainda, quando é corrupto, aí salve-se quem puder. E para esses que ainda acreditam na idoneidade de Dilma e Lula, se eles acham realmente que são pessoas honestas, no mínimo, então, vocês têm a obrigação de admitir que são absolutamente incompetentes em escolher ministros, completamente ingênuos e não servem nem para governar um bar de esquina. Porque não é possível que alguém cometa uma sucessão de erros nas escolhas. Escolha tantos corruptos de uma vez só. E muitos desses, claro, que já faziam parte do governo Lula e foram indicados pelo próprio Lula, o ídolo da nação. Quem diria que um dos maiores ladrões do Brasil é o ídolo nacional? E aí eu fico imaginando, quem vai ser o próximo? Vai ser o ministro da cidade, Mário Negromonte, que já tem denúncias, vai ser quem? O ministro da educação, Haddad, que o Lula quer emplacar aqui em São Paulo, espero que passe longe, vai ser ministro da saúde, quem? Eu acho que ao fim dos quatro anos do mandato da Dilma, todos os ministros já terão caído. Então, a maior decepção que a gente tem é do próprio povo brasileiro. São 55 milhões que ou são absolutamente corruptos ou absolutamente masoquistas, gostam de sofrer e ser roubados. E aí, infelizmente, não tem cura.